O sapo viu um rabo de gato e o sapo ficou com o rabo dos gatos. Veio o tato e falou, olá gato. O sapo viu um rabo de gato e o sapo ficou com o rabo de gato e o sapo ficou com o rabo de gato e o sapo ficou com o rabo de gato. O sapo ficou com o rabo de gato e o sapo ficou com o rabo de gato e o salto ficou com o rabo de gato. Na caixa, vamos lá! Música 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 Boa dia, Leo! Cadê você? Música 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 Vamos dormir, pessoal? Música Música Olha só Música Música 2 3 Passa Passa a palavra Música 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 É ótimo! É ótimo!